Vamos mudar de assunto, minha gente, eu vou falar sobre um caso aqui que chegou ao BG amanhã. É o caso do seu José Francisco. É um idoso, tem 76 anos, mora no loteamento Jardim Mariana, em Socorro. Pois bem, você está vendo aqui a situação já deste homem. O seu José, ele sofre com vários problemas de saúde. Esses problemas de saúde já ocasionaram sequelas, inclusive ele já teve que amputar uma perna, passou por esse procedimento. A outra perna dele está machucada, com várias feridas, e a família reclama do atendimento que é prestado pelas equipes da Secretaria de Saúde do município de Socorro. A família teme que o idoso também precise amputar a outra perna, dificultando ainda mais a locomoção dele. Você está vendo aqui o cenário, a lamentação desta família que pediu ajuda ao Balanço Geral amanhã. Eu confesso a você, Daí de Casa, acho que você já está acostumado, já me conhece, que eu fico com o coração partido quando eu vejo tanto sofrimento. E quando o sofrimento ele é acompanhado da desassistência, quando esse sofrimento ele não é abraçado por quem deveria abraçar. Quando não tem assistência, quando não tem a mão estendida da autoridade para ajudar a comunidade carente, pobre da periferia que está ali pagando imposto e precisando de assistência. Que a família vai de madrugada para um posto de saúde, que vai atrás de uma ficha, que não consegue na primeira tentativa, que vai no dia seguinte, só semana que vem agora, passou o mês inteiro lutando e não consegue. A Dani Simões, ela recebeu a missão de conhecer de perto este problema. O problema é esse enfrentado pela família do seu Francisco, além dele, porque a família sofre junto. Vem cá acompanhar a reportagem junto comigo, coloca na tela do BG amanhã. Nós estamos na casa de seu José Francisco, na rua 4, no loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro. Agora a gente vai conversar com a filha dele, que chamou a nossa equipe de reportagem, para reclamar uma situação de dificuldade para realizar os curativos. O que está acontecendo com o seu José? Olha, dia 25 de dezembro, fez um ano que ele amputou aquela. E agora o problema daquela passou para essa. Antes, elas faziam o curativo, está precisando ser limpo, eu já levei, exigir levar ele para o médico, eu levei. E agora elas querem um relatório e a perna dele está com mau cheiro. O secretário é uma ótima pessoa. A enfermeira que tinha antes, ela atendia super bem, ela vinha limpada. Essa equipe está deixando a desejar. Para que a gente entenda, o problema da perna do seu José Francisco, né, é vascular. Isso. Aí surgiu o que, uma feridinha, alguma situação? Era um ponto, apareceu um ponto com uma feridinha e hoje está enorme. Se você quiser, eu até tiro para você ver. E qual é o problema do curativo? Elas não vêm fazendo? Elas não estão limpando, exigiram que eu levasse ele para o médico. Eu fui, quando cheguei lá, o médico disse que era falta de limpeza, que se eu não cuidasse, ia amputar a outra perna. E eu não quero isso, não quero de jeito nenhum. E a senhora já procurou a secretaria? Já, eu fui sexta-feira na secretaria, o secretário disse que ia tomar providência. E por que eu tinha que levar ele para outro médico, se na secretaria tem um médico e dois enfermeiros formados, que está deixando a desejar? Porque ontem, há um médico, quando a enfermeira veio, disse que limpar. Porque o enfermeiro que acompanha ele há um ano, dizer que veio limpar a perna dele, não sabe qual remédio que está colocando. Tem enfermeiro nessa equipe que não sabe dar uma bezetacil. Eu digo porque o vasculado dele passou sete bezetacil, um olhava para a cara do outro, para dizer, não, qual é que vai aplicar? É enfermeiro? Para mim, uma pessoa dessa não é enfermeiro. Ou eles tomam as providências dele, ou eu vou tomar a minha. Já comecei. A senhora está pedindo que eles venham fazer? Eu quero que eles façam o serviço direito. Por que? O que eu não admito, antes não tinha relatório. Por que esse relatório agora? Não tinha, não tinha precisão de relatório. E vinha e fazia tudo certinho, tudo direitinho. E esse relatório é emitido por quem? Pelo vascular. Agora eu vou ter que marcar para esperar, porque são consultas marcadas, eu vou ter que marcar para esperar para o vascular atender e a perna dele só piorando. A tendência está só piorar. Só está piorando. Então a gente agora registra a situação do senhor José, senhor de 75 anos, que passa por essa situação, e a filha dele agora que pede essa atenção aí dos órgãos competentes. Daniela Simões, de Nossa Senhora do Socorro. Olha, parece, parece que houve uma dificuldade no andamento, né? Eu quero a imagem aí, por favor, do pessoal de casa acompanhar junto comigo, porque isso aí, para mim, nada mais é do que uma falta de respeito com a comunidade de socorro. A comunidade é essa que está implorando ajuda, assistência médica. Inclusive, relatou aí, você ouviu junto comigo, eu não estou surdo, eu não estou surdo. Tem agora mais uma documentação, tem a equipe que ficou para querer saber quem iria aplicar o medicamento. Enquanto isso, a família reclama da assistência prestada até então e procurou aqui a TV Atalaia. Nós também fomos atrás da resposta. E a resposta que nós obtivemos aqui da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde de Nossa Senhora do Socorro, é que o nome do paciente já está com a secretaria e que eles vão dar encaminhamento do caso para evitar o pior no caso deste senhor aí, que já teve uma perna amputada e agora está com o risco, segundo a família, relatado este risco pela equipe médica, de que há a possibilidade de amputar a outra perna, a perna esquerda deste idoso de 76 anos, caso, caso não seja feito um procedimento melhor nesta outra perna dele. E eu vou aqui, ó, a família Sergipana, a família deste idoso, relata para a gente se de fato, tá? Se de fato a Prefeitura, por meio da Secretaria, realmente deu retorno a vocês. 3226-2636 é o telefone da produção do BG Manhã. Você pode ligar, certo? Pode repassar aí a informação para a gente, tá bom? 3226-2636, aí também tem um zap zap do BG Manhã que está na sua tela. Pode voltar para cá?